Rapaziada, parou de gravar aqui o áudio mano, parou de gravar o áudio aqui do vídeo Então vai ter um cortezinho aí no áudio, beleza? Ó, tá bastante lama aqui ainda, tomar um cuidadinho aqui para não cair né meu, porque dois palitos aqui se o cara não souber controlar, é tchau Vamos aí né rapaziada, vocês estão vendo aí tudo, em primeira mão esse vídeo aqui talvez vai tá saindo amanhã já, já três né Eu fiquei sabendo que o Faustinho não tá aqui também, ó o avião ali rapaziada, da hora É mano, tem gente pra caramba ainda hein, sei não, o pessoal vai continuar aqui ó Aqui para quem não sabe é o tio de guerra rapaziada, que é o tio de guerra ó Estão na frente do exército brasileiro aqui né, ó que da hora É, o bagulho tá louco velho Se passa e pá eu vou ter que subir ali, que senão eu não vou conseguir passar aqui não, não sei também não hein Tem que subir aqui ó É mano, o bagulho tá louco Vamos ver aí Será que eu consigo passar aqui ou não mano Sei lá hein, se eu vou conseguir passar aqui ou não hein, bem devagarzinho aí para não tá atropelando ninguém né Aí ó rapaziada, no meio do evento aí Vamos pra cima hoje, amanhã Não sei nem se aqui pode passar mano Não vamos abaixar a cabeça, não vamos enfraquecer Vamos manter nosso espírito forte e lindo para o meio do Brasil Não sei se aqui pode passar de moto ou não tá ligado Porque daí eu tenho que atravessar lá do outro lado agora Mas tem gente pra caramba hein né família De qualquer forma vou ter que passar aqui E aí Atenção pessoal, eu quero agradecer aqui ao Patrick, Patrick.DRS Quem conheceu as águas aqui com a gente Quem tá lá junto, quem tá lá, vamos lá, vamos lá Valeu Patrick, muito obrigado aí por... Deus abençoe E tem bastante água aqui meu pessoal, pode explicar E aí E aí E aí É rapaziada, o bagulho é o seguinte Agora eu saio daqui O bagulho Eu não sou de falar tá, mas hoje eu vou ter que falar Nosso amigo aqui acabou de trazer uma Uma postagem da TV Tarabá Presta atenção Eles tiraram foto nossa aqui E encaixaram a foto do Jair Bolsonaro Partidário Sabe, pra dizer que o nosso movimento é a favor Entre aspas do presidente Da descredibilidade do nosso evento Então vamos acessar lá na rede da Tarabá Quem puder no Facebook, no Instagram E falar, mandar o foto e falar a verdade Que aqui não é um evento partidário A gente quer o que? O melhor país Nós somos uma nação Infelizmente aconteceu o que aconteceu É rapaziada, vou vazar agora do evento aí E mano, deixa o like aí né família Se inscreve aí também Aqui não é pra apoiar político nem nada É pra ajudar no Brasil Vamos ver se eu consigo sair por aqui Vou ver se eu consigo sair por aqui né rapaziada Vamos ver Acho que aqui dá Aqui dá pra sair É rapaziada, o bagulho é louco hein Todo mundo aí em prol Brasil Eu não tenho muito do que falar né rapaziada Eu vim aqui mais pra filmar pra vocês aí Tá ligado? Passei ali no meio Gravei pra vocês da hora o vídeo Então deixa o like aí Se inscreve aí pelo menos no canal Quem estiver acompanhando esse vídeo aí Ou do tiktok Ou do Do youtube Ou do instagram Tanto faz Fechou? E é isso mano Vamos nessa Bem devagarzinho aqui É rapaziada Quer ver? Tem nenhum carro atrás de mim ali né Vamos ver se eu dou um cortão de giro aqui É que eu estiver vazando agora O povo não entende nada O povo não entende nada Ver uma motona dessa aí e falar Caralho O cara tem uma motona dessa aí Tá maluco Até parou de chuviscar já rapaziada Tentar vazar embora Agora vai ser difícil por aqui Apertar o botãozinho Botãozinho do barulho é mais da hora né Botãozinho do barulho é mais da hora né velho Só motona aqui também Tiger Harley Davidson Eu não sei por que o povo tá parado aqui Se tá pra passar aqui ó Olha o trânsito rapaziada Olha o trânsito Vamos ver Vamos ver se eu consigo virar pra cá Que aqui é mais fácil Tá muito rola Tá muito zica Muita zica Muita zica Muita zica rapaziada Muita zica É bagulho é louco hein velho Bagulho é louco Então é isso rapaziada Já deixa o like aí Se inscreve tá ligado Vou pra casa agora E é isso aí né família E é isso aí rapaziada Muito like aí nesse vídeo Valeu a todo mundo aí que tá Que acompanhou Que se inscreveu E é isso aí família Tamo junto aí E bora que bora Tamo junto É nóis Tchau Tchau